Eu sei, teclado, eu sei. Você me serviu muito bem durante todos esses anos. Mas hoje, infelizmente, é o dia do seu funeral. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E sim, eu decidi aceitar o desafio aí que alguns de vocês me mandaram e... Pois é, eu acho que eu não vou sobreviver a esse vídeo. Provavelmente isso aqui vai ser o último vídeo do canal, ou pelo menos o último vídeo que vocês vão ver os meus dedos vivos aqui, tá ligado? Se vocês aí já achavam o mod do Salsicha extremamente difícil na sua última atualização, vocês ainda não viram o Salsicha usando 0,003% do seu poder. Pois é, eu havia achado ruim que ele tinha usado, sei lá, 9 notas lá na sua última música. Pasme, meus consagrados, dessa vez ele está prestes a usar 21 notas. Eu não sei se eu vou conseguir passar isso aqui honestamente, mas não custa tentar, tá ligado? Afinal de contas, eu sei que vocês adoram ver eu me lascando, e é exatamente por isso que eu estou aqui no dia de hoje. Então, desde já, já deixa o like nesse vídeo aqui pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui no canal, porque afinal de contas, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin', tá? Digitem F aí nos comentários pelos meus dedos, e se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, pra não perder nenhuma novidade. Dito isso, senhoras e senhores, vamos ver o que vai acontecer nesse desafio desgracento, mardito e muito louco. Olha, se desse pra voltar atrás, eu juro que eu voltaria nesse exato momento, porque a antecipação pra essa desgraça desse desafio tá muito tensa, tá muito grande e tá muito louca, tá ligado? Mas enfim, vamos lá então, galera. Estamos aqui no mod versus Shaggy, né? Vocês já viram, obviamente, aqui no canal Última Semana do Salsicha, e vocês sabem aí, obviamente, que o Salsicha usa uma pouquíssima e pequeníssima parcela do seu poder pra dar um pau na gente, tá ligado? Agora ele vai usar mais 0,001% da sua merda de poder, e bom... Você já sabe o que esperar, tá ligado? Pelo menos eu já aliviei um pouco o suspense de vocês, tá ligado? Mas vamos lá, eu vou direto no Freeplay, tá ligado? Porque eu vou direto aqui, na última música, que no caso é a God Eater, que é onde ele vai utilizar as 1 milhão de notas e meia, tá ligado? Que vai usar. Ó, vocês sabem o que dizem, né? A prática leva à perfeição. É exatamente isso que eu vou tentar fazer hoje aqui, então... Deixa eu aquecer meus dedos. Eu nem sei que seta que eu vou ter que apertar nessa desgraça. Mas enfim, eu vou na dificuldade de canon aqui, e... Só vamos, meus sons sagrados. Só vamos, só vamos. Não vou nem pensar, tá ligado? Só vambora. Meu Deus do céu! Calma. Eu não quero... Eu não quero fazer isso não, velho. Eu nem sei que seta que apareceu pra apertar. Eu vou apertar a mãozinha inteira, o teclado inteiro. Aí, fomos bem, tá vendo? Fomos bem, já conseguimos passar na primeira. Nice-zera, topzera, geladeira. Tá ligado? Nice, velho. Peraí, deixa eu tentar... É muita seta, velho. 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 Caralho! Mano, vocês não estão ligados. Eu tô batendo a mão inteira no teclado. Essa porra vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Eu vou pegar na mão. Eu não sei tocar piano. Eu não sei fazer essas drogas aqui. Eu vou tentar. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a situação. Ó, eu tô tendo que fazer... Vou ter que fazer isso aqui, ó. Boa. Nice. Super justa essa desgraça. Eu não vou conseguir passar disso. Por que que eu achava ainda que ia passar dessa merda aqui, tá ligado? Eu... Eu... Eu não sei que combinação que eu vou fazer com a mão aqui, velho. Salsicha maldito, velho. Volta pro desenho que você... Eu nem... Ele nem registra tanto botão. Tá ligado? Eu nem sei que que eu vou fazer dessa... Nossa senhora. Deixa eu reparar nas animações antes. Tá, pera aí. Eu tô pegando primeiro as sequências aqui. Eu vou ter que apertar. Mano, cadê... Cadê as setas? Tá ligado? Não tem nem seta, velho. Pera aí. Tá. Acho que eu já sei. Aaaaaaaa! Tá, eu tô apertando o primeiro set de botões aqui primeiro Nossa senhora, meu braço já tá cansado Porque eu tô tendo que forçar os dois Tá dando bom, pelo menos Pera aí, ele não tá usando as outras Os últimos set de botões aqui? Essas últimas aqui? Ele não tá usando? Ué Ai, então eu vou ter que ficar apunhetando só esses aqui, velho Aí fica fácil, meu nobre Aí dá pra passar Aí dá pra passar, velho Aí dá pra passar, olha só, velho O cara que fez mal, não fez mal direito Pera aí Vou tentar pegar na mão aqui pra vocês verem a merda fazendo Eu peguei Calma, não dá, não dá, pera aí Vou passar pro meu direito aqui, calma Cala a boca, salsicha, pelo amor de Deus Cala a boca, salsicha, pelo amor de Deus Ai Eu nem sei que nota segurar, velho Eu não sei nem que nota é o que Eu só tô apertando o teclado inteiro, tá ligado? Esse cara é doente Esse cara é doente, velho Vou tentar a mão a última vez Última vez Ai, meu braço, caralho Ai Nossa, eu bati no meu braço Ainda bati meu braço na mesa pra melhorar, tá ligado? Ai, caceta de agulha É hoje que você morre, teclado, filha na puta Eu acho que só por si só já tem mais Eu não sei Não dá pra vacilar Ai, meu braço tá morrendo É hoje que meu braço morre Vou ter que tirar meu braço que nem o Buzz Lightyear, velho Vou ter que pular da escada pra desmontar essa bosta Ai, eu vou virar dona Marocca, azul Ai, eu não tenho braço Nossa senhora Caralho, pau Mano Eu tenho Não dá Não dá Não dá, velho Ai Meu Deus, calma Vou aquecer, vamos quitar o braço Preciso de uma pausa Toca a musiquinha relaxante Aí que eu vou Pera aí Ui Tá meio dolorido essa porra ainda, velho Vambora Ai, meu Deus, eu perdi a seta Eu perdi a seta que eu tô apertando Ah, achei Meus dedos, meus dedos estão muito bem encaixados no teclado É só manter assim, velho Quem foi o cú que fez esse monte, velho Quem foi o filha da puta que fez isso, velho Quem foi que fez isso aqui, velho Eu não tô acerta Nem usa todas Vai tomar o seu cú Vou morrer Ai, meu braço, eu vou morrer, eu vou morrer junto Vou morrer Nossa, agora ele lançou tudo Não, 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 não Não, 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 não Agora ele decidiu usar todas, velho Ah, não, cara Meu Deus, meu Deus, não dá, não dá, não vou tancar isso não, bota no very easy, velho, tem modo very easy dessa merda aqui, velho, agora, então, então não tá bugado, é assim mesmo essa merda, vamo lá, vai Faltou uma seta, não faltou, que seta é essa que eu não tô apertando que nem um imbecil, aquela seta que parece um co, ah, parece um co, quase vomitei no PC, velho, ai meu Deus, meus braços, senhoras, eu vou manter forte, ah, vou ficar com cãibra, vou, vou ficar com cãibra pelo resto da semana, mas, foda-se, Ai, segura, 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 segura Ai, não dá, não dá não, velho, não dá, essa música, ai, essa música vai acabar comigo, por que que eu aceitei fazer esse maldito desafio, velho, eu não preciso cumprir, né Já, já recuperei, vai Tá, já sei a seta que eu tenho que segurar Ok, tô segurando seta, é porque a seta aparece do outro lado dessa merda Agora fodeu Agora fodeu Agora fodeu O jogo que é que eu faço? Isso aqui no teclado Desgraça Pois é senhoras e senhores Não foi hoje que a gente conseguiu completar o nosso desafio Eu não consegui nem apoiar o braço Normalmente eu apoio o braço na mesa Não dá pra apoiar Acabou, fodeu com o meu braço inteiro Pelo menos a gente chegou a ter metade da música Eu acho que já é o suficiente Pelo menos acho que o teclado sobreveio a essa batalha Tá com um fiapo de vida Mas qualquer coisa eu jogo um match kit nele que tá tudo bem Mas enfim senhoras e senhores Esse foi o desafio mais insano Mais louco, mais demente Que alguém já fez na história desse jogo aqui Eu recomendo muito que se vocês estão com uma raiva E querem destruir o teclado de vocês Joguem isso aqui Tentem fazer esse desafio E terminar aí na casa de vocês Porque honestamente Eu não consigo não Eu tentei tancar Cheguei o mais longe que eu consegui aqui Mas infelizmente não foi hoje Talvez outro dia Futuramente quando virar um Super Saiyajin Deus Nível 4 Tá ligado Mas hoje em dia Ainda não sou capaz Porém valeu a pena o desafio Acho que foi bem divertido aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Por mais que ele tenha sido mais curto E por mais que meus braços também tenham ficado mais curtos Bom galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de dar aquela força Já deixa o like aí embaixo Digita o F novamente nos comentários Pelo meu braço Tá ligado Porque esse braço especialmente aqui Foi pavala Tá ligado Esse aqui nem tanto Mas esse aqui Meu consagrado já era Morreu por hoje Tá ligado E se inscreve aqui no canal Se você não está inscrito Pra não perder nenhuma novidade aqui Tá ligado Eu vou me despedindo por aqui Acho que eu vou precisar Um pulo rápido no hospital Tá ligado Me dar uma tala no meu braço E a gente se vê No próximo vídeo galera Então beijo pra vocês Valô Até mais E Tchau Tchau